Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Sky Factory 4 do Minecraft Bora começar essa sériezinha top com o João Pedro aqui, né João? E aí galera, tudo bom? Só que a gente vai pegar uma pegada diferente, primeiro episódio aqui no meu canal, segundo episódio no João, beleza? Então vou colocar o link no canal dele aqui embaixo na descrição, vocês correm lá e veem o segundo episódio que vai estar lá, beleza? Mas com certeza o dele vai sair amanhã ou mais à tarde, beleza? É isso, então bora começar aqui então Vou apertar muito jogador, então o João Pedro vai fazer um mapinha ali Olha isso, tem que escolher aqui o que você quer Mais modelo Tem sim, eu acho que é o perfecto de caverna Qual que você acha mais top? Tipo assim Nossa, isso aí que tá travando tudo aí Assim? Porra! Default 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 Da hora que lá Não, aqui lá da bolha, lá, o outro você O que? Debaixo, acho, debaixo Assim também Como que funciona esse? É, tipo, todos assim, ó Faz qual a gente que você quer, ele é assim, ele é bem bolha, eu sei, claro, as ilhas, é assim, em psíquulo Mas tem uma casa, cidade Deixa eu só acho que por aí Tem de lava também, junkies Tem de lava, faz esse aqui, nossa senhora, tem X quality, tem normal, acho que sai normal Aqui, ó Deixa eu pegar esse Ledger Biomes aqui Se colou, é Não dá também, é quase igual o Minecraft normal, né? Acho que é assim, ó, esse, o Sky Effect, tudo aqui, ó Vai com ele, é um bloco só Vai, se virando Mas como é, cabelo, é dando um bloco só? Se vira, se vira, se quer buscar E tem isso aqui, que é o tutorial É, o Sky Effect tutorial Tem esse bloco, eu acho que Sky Bridge, cadê? Isso aqui é na lua? Seria na lua, na verdade Tipo, lua É, eu acho que o normal é esse mesmo que tá falando É E esse aqui? Chuck Nars Chunk, Chunk Chunk, Chunk, Chunk Chunk, Chunk, Chunk Chunk, Chunk Lucas É, tem um bloco só, um blocão Uma ilha Tipo, um pedaço, uma Chunk Quer fazer esse? É tipo, Skyblock daí É, esse daqui vai descendo, né? Mais suado Mas da hora, né? Bora então, entra no meu mundo, então Beleza, então vai lá, só cria Muda o nome lá em cima Vai em Sky Factory Deixa eu colocar nosso mundo Muda o jogo Desprevivência Permitir comandos Não Prit-comandos ou assim, não? Ah Vão Bônus Deixa eu colocar o bônus Opa Opa Verar estrutura assim Tipo do mundo Top Grip Que é o novo mundo Bora, bora, bora Pra gente sair No Rick e Maury Soninho, irmão Meu, é só preguiça, não Nossa, agora tem que carregar Pessoal, vou dar uma pausa aqui Tem que carregar o jogo Vamos ver se vai entrar Não, fica muito grande Carregando terreno Tá indo já Nem vou travar o vídeo Ó, tem uma pinha Para não ir lixo Ué É que tem nuvem, né? Vou tirar essa nossa Vai lá em opções Lá, mas Abri lá Lá A deixar Não, não O que? Isso, deixa lá Eu iniciar a mundilá Como que isso A nuvem É grátis Vai lá embaixo A nuvem A gente vai A gente vai Aí, filhão Ó, a gente tem um livro aqui já É sempre um quest Tem que criar um quest Livro Café? Pra que café tomar? É Você tá na fome, né? Tem um pãozinho E o que que eu vou fazer com isso aqui? Vou também tirar essa nuvem Não, vai ter que começar a cobrançar aqui, né? Né? Isso, calma aí Bora, bora então Vai quebrar aí Tem quebrar um bloco Ela quebra um ativo A pin veia Que vai ver Calma, segura a moça Vai, olhando aí Eu vou dar uma olhada aqui O que você tem tanto Pra do que Aqui no Os controles Qual o modo que tem Segura a moça Picaretinha primeiro Ou que faz? Faz uma Picaretinha Pegar a pele Embaixo Faz uma só Porque eu não tenho muito Então Será que essa nave Essa árvore Não renasce novo? Essa árvore Não renasce novo? Não, tem que ir Perguntar, né? Então vai Pega essa semente Vai perguntando, né? Ah, essa aqui é uma Essa aqui é uma árvore de terra Oi? É uma árvore de terra Uma árvore de terra? É Como assim? Sapling dirt É uma de terra Tem vários tipos Modos de sapling Certeza que tem de pedra Tem sapling de Deixa eu só plantar Se eu não tinha água Aqui Aqui Bonita Vou dar uma estudada Nesse modo Aqui Já Vou tentar Columir Você não tá plantando aí? Vai? Não tá plantando Coisa? Apanha a árvore Já Tem que ir Vamos avançar No círculo Tem a árvore de diamante A árvore de ferro A gente precisa fazer um Uma escada aqui Não tem como fazer Não tem como a gente fazer Aquela escada não Vamos fazer aquela escada Que não é caipa Pra vala Aqui Pronto Vamos fazer o material de pedra Básico Isso aqui Não tem tanto de morte Que mexer Pode combater Tem até baguncio Sistema Não precisa Porque ela tem muito baú Deixa eu ver Prontou a árvore Tá Prontado As três Pra crescer agora Não prontou Um perto da outra Que ela cresceu Não Ela tem O bagulho De crescer rápido O louco Que isso? Quebra Quebra Eu tô preso De onde? Aí tem Você agacha De uma árvore Fica agachando Por quê? Fica agachando Ela cresce mais água Você pegou de pôr em grunca Tá achando como assim? Ah, eu tô de uma árvore Sim? É Não é aqui Você pôr tem uma coisa que tá doando Bôr em grunca na árvore Entendeu? O louco Entendeu? Aperto E agora Você é daqui? Aperta esse botão aqui Esse aqui Segura esse botão E quebra a árvore O louco Se quiser quebrar o coletamento Segura o botão E clica na árvore Agora pronta o resto de novo Vamos lá Mineira Tô as madeiras Vai fazendo o que você quiser Tem quebra? Tem Tem quatro Não tem muita planta pra baixo não Pega que tá voltando pra mim Eu vou formar as madeiras Beleza? Tá voltando pra mim Pega por É que você tá muito perto Aê Pronto O que 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 é isso? Esse aqui? É esse o botão, é O que você não falou antes? O que você não falou antes? Porra Você pediu um pego que pensa nisso? O que você não falou antes? Você não falou antes? Vai fazer mais sable pra baixo E fica sempre um botão pra baixo Aconteceu Aí Agora ele tem que quebrar? Progue a gente 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 Progue o Sonic Progue o Sonic Progue a gente também peguei um peque é bom que se não quiser mais coisas desapego olhe x está mais faz mais duas para o time mais quatro para mim seu amor e eu tenho madeira que eu peguei do e pegue de coisa João pega então e o canaim pedra já tem uma pedra mas vai fazer um bagulho vai aguardando esse negócio pega esse negócio aí tá voltando para mim o que vai aí no tempo e só que daí só falei para ele o canal é mal que você vai não tá indo meu irmão dá assim tenta virar só perto os lá não e não é abriu o que é assim mais rápido porque o que é oi 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 e não tem criança ia passar aqui reto né João é e tem criança né João é Felipe passado que a gente caí aqui já vai perder os itens o pai mais perto da mim que é essa que é a última pegada desse aqui minera normal faz mais calma é esse que você tá terminada mais pra baixo e se vocês vão ver oi 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 vai explorar o céu e se cair é Estar, está a bateria do outro, se tem jeito. Tem terra aqui embaixo? Que nóia de ilha é essa? É normal? Acho que não é granito na terra, não. Deixa eu ver o que vai ter que fazer. Eu preciso encontrar carvão, mano. Tem aqui. Tem aqui. Onde? Tem aí pra cá, tijão? Tem que eu faço aqui, pegando um monte de jantar com ele. Tem uma tocha que não tem inventário, não tem? Tem tocha? Tem inventário não tem? Não, já pelozei. Onde você usa? Lá embaixo, na escura já. Que que eu pego lá? Não, não. Pô, meu bonito saiu aqui, hein? Tá biscado no paint, parece? Antigamente era muito antigo, né, filho? Ah, tá legal, ó. Putz, eu não sei que vou ter em mim. Nossa, peraí, achei que era um monstro. Falei pra onde? Olha que da hora, a galáxia de Marilu, pra você não ver. Ô, tinha uma foto em mim aqui, olhando pra galáxia aqui, ó. Ó, deu certo. Isso aqui, ó, olhando pra galáxia aqui. Ah, então tá puxando galáxia? Onde tem galáxia? Onde tem galáxia? Não, não tem, não. O teu céu é diferente? Pô, louco, agora não parece galáxia. Onde tem galáxia, meu, tem? Será que tem perfeito do mundo? Não sei, acho que não, né? Ali é outro aqui, ó. Ó, tá, uou, só o quê? Ó, só eu tô vendo. Tá, uou, Tony? Peraí, você pediu? A galáxia, tá vendo a galáxia aqui? Não tô, cara, não tô vendo. Acho que eu vou tentar ativar, tá? Tocar fora essas mundíquias. Quais tu vídeos aqui de gol? Pô, meu Deus, não sei cair, né, sabia? Não vou cair não, filho. Você vai precisar pra alguma coisa esse negócio aqui? Aqui, ó. Vou jogar pra você aí. Vai no balde, ó. Tem 12 negócios aqui, não, senhor? Pedrar? Dirhant, não sei o negócio aí. Ó, tem pedra, e pedra. Pedra, e pedra. Não, não vai encontrar ovelho aqui? Fazer lã? Então. Hã? Então, tô curando os moleques. Primeiro que eu tô fazendo esses moleques. Cê tem, é, tocha aí? Ou cê tá usando a tocha? Tô, põe aí em cima, tudo. Nossa, a tocha tá escurão, tá escurão aqui, não encontrei carbone, essa droga, o quê? Abre um buraco, meu aparelho tá clareando. Eu posso aprontar aqui, só vou procurar o outro, o quê? Ui! 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 Nossa, senhor. Nossa, por que que eu fui cagado? Ui! Ui! Tem água aqui, cê viu? Tem? Tem água o quê? Água. Água. Ah, tem, mano. Vou ver isso aí. Vai dar merda, vai, dá merda, vai, vai, dá merda, vai, vai, dá merda, vai. Não tem mais nada nesse lugar que você tem pedra, meu filho do céu. É, pra baixo, calma, pra baixo também. Eu tô cavando, mas tô, tô cavando, tô, aquele negócio lá. Nossa senhora, ele acaba com a picareta. Mas então, mas você acha rápido, né? Porque eu preciso usando de coisa que... Onde que eu tô aí já? Nossa senhora, eu vou tudo pra baixo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? E nada de... nem de carvão, nada de carvão? Que tipo? Cuidado no cavalo pra baixo, que você acabava varando pro pão. Não, tá. Cuidado com isso, né? Bonito, né? O bloco tá lá embaixo, mano. Não tá guardando as pedras? A mão embaixo, primeiro embaixo. Cara, se é muita coisa, tem que ganhar um por um pra ver aqui embaixo. Tem que fazer. Ó, vai começar a construir a casa pra pedra. Pedra que não tá voltando desse lugar aí. A minha casa não tá fazendo. a fazer picareta aqui eu acho que eu vou fazer uma moda de modo trevo o recurso junto árvore não tá no bolo aí para o para nós fazer como é que a volta e vai para qualquer semente que dá arbre de terra aqui é é muita coisa para o atentismo que dólar em mudar o bloco eu vim achar que na árvore vim vim chamar vim chamar na beira do coisa que o meu amigo e o número precisa pegar tá com ele não vai não tá se cara nossa perdiu uma coisa perdeu eu quase né E aí E aí o homem pronto para cá então agora nossa senhora pronto que no meio que a metade foi eu vou metade você viu o que tá chovendo aí não tá não chovendo agora lá que louco metade só é que louco é que ele tá muito alto então tá tudo mais a metade do saber que tinha água aqui eu vou descer lá para baixo o que é dentro da minha vinda rapaz o joão fudeu aqui joão tem caveira aqui tchau caveirinha coloca no inventário e conserta a picareta sabia né tem como é que é como faz a pedra e a picareta tem que ver se está reformando tenho nem ficareta subiu de novo não precisa que eu só vim aqui ó eu achei que eu achei embaixo lá não precisa não vou subir em cima no vídeo em cima comprei um elevador particular lá e se eu não cair eu consegui né mas como que eu perdi água aqui ó tá aqui rapaz eu vou cair cuidado eu vou cair também olá o lar do céu como é que eu acho que eu acho que eu faço o outro outro fazendo o cara só vai morrer aqui negócio lento para caramba nessa época não tem bagulho de correr de nadar essa época tomando tudo mojo aí que vagabundo aí eu tô nada mano eu tenho que comer não comendo é só filho de Deus eu vou morrer eu peguei é sem querer nadar beirando para morrer lá o que eu tô com a chave na mão o cachorro porque o cachorro aqui ó olha do lado aqui ó pegar água eu vou pegar um bloco ver se não pega aí para abrir meu cachorro é o cachorro é o que eu vou pegar um bloco não sei se vai aí ó e aí tibra tibra Quebra. Outro botão. Shift. Não coloca um bloco, não está pedindo subir de novo. Vamos ver como é que vai começar o jogo. Mas que tipo de coisa, mano? É, meu querido. Tipo, eu caio a hora que chega em cima, hein? Tô louco? Clica aqui um pouquinho, ó. Ok, um pouco. Aí a parte não morre. Anda pra frente. Sobe e anda pra frente, senão vai chegar em cima. O que se eu fazer, mano? O que não consegue? 3 horas depois eu subo lá em cima. Como sempre, eu sou o primeiro a morrer. Pô, tá faltando um pouco pra acabar o dia de novo, hein? Tá o que? Tá faltando um pouco pra acabar o dia de novo. Falta um minuto e 39 segundos. Acabou o dia. Ah, você vai colocar um bloco e como é que eu vou subir, caramba? Vai pra frente. Entra dentro da água. Calma, calma. Chega perto, eu entro. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Ai, cara. O que aconteceu? Eu fui pular e pulei pra trás. Caiu? Caiu. Tava todas as feridas. O que não ia fazer com esse negócio encantado aqui? O que negócio? Esse negócio também é um pause encantado. Tá no seu mapa. Aperta o J aí. Tô aí. Aperta o J. J. Agora cê vai em... Cê vai em... Deixa eu ver como é que é. Deixa eu colocar o botão. J... N... N... Entrar no mapa cê tá falando? É. Tô apertar J. Mapa? É, aqui ó. J. Aperta o ESC. Agora sim. Pode falar em your points aqui embaixo, tá? Hum? Aqui embaixo, tá? No mapa. Cê vai apagar aquele lá. Tem coisa brilhando. Play points. Aí, mas do lado. Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro. Aí, ó. Clica. Ó, cê vai lá apagar. Lá em cima. Explor. Tem mover lá em cima. Cê ia fazer aqui em cima? Cê ia mostrar pra caneta? É. Eu te rolei tudo pra caneta, só. Cê ia ficar lá em baixo? Claro, pra caneta. Cê ia ver aí. Eu vou ver as quests. Ô, dá pra começar a aumentar ele já, cara? Com as pedras que tu tá fazendo? Eu tô vendo as coisas como né? Pra armar aqui as coisas, hein? Tem conecto, hein? Tem que fazer? Vem? Preciso encontrar. Pra que que tá indo fazer aqui, tipo? Tem que fazer assim que tanto assim. Parti cozinhe. Preciso encontrar Encontrar carvão, cara Aqui, ó Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Estrutura Fazia de Fazia de Gente, a ti O que eu chego da minha mãe Ah, tem que secar para o seu dedo ou um site? Ah, não sai, tem torno Não sai melhor Não sai melhor Tá bom, sai O que eu chego, né? Eu pego, né? Tem que poder de normal Esse aqui tem que chegar Esse palco tem Jun, acha carvão não pode ser Tem que formar Para o seu trabalho Mas eu acho que eu tenho que formar Ah, senhora Tem que formar 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 Formar Entendeu? Pé, de amor Tudo por sábado Entendeu? Carvão também Tô vendo aqui O Crec Ai que eu tô morrendo aqui Nossa, lá se pô, agora Pra fazer acerto de carvão Você vai ter queimar Queimar uma acerto Ah, daqui a pouco tô vendo O núcleo do chão aqui Não, não Sobe aqui em cima Não vai deixar a minera embaixo Com certeza Não tem Faz o seguinte Sobe aqui em cima Sobe aqui em cima E Ah, não acha não Onde que eu tô aqui? Não achei nada Até agora Não, vai ficar Tem que fazer a muda Tá aí Carvão vegetal Pronta árvore Cresce Ah, é Até subir agora Amanhã Tamanho do buraco Que eu abri aqui no coiso Mas que estranho Não tem minério, mano O que você tá dizendo? É, secando essa coisa Tem que secar ele Pra poder fazer uma Sapling de De pedra Pra depois fazer um Sapling de clay Entendeu nada Que tá falando Que língua é essa? Vai entender Logo logo Tem comida? Só tem essa coisa Que cai na árvore Tem como comer? Perguntei o céu Meio de quem? Ó meu Que diferente Nossa Será que o botão tá tirado Com o gráfico Com o gráfico Tá certo? Oi? O gráfico Tá certo? Não é Pessoal Agora a gente vai plantar As árvorezinhas aqui Porque lá embaixo Não vai dar futuro Não vai dar futuro lá Já vi que não vai dar futuro Então vamos plantar As árvore Vai cair aqui Vamos plantar As árvorezinhas certinho Aqui Daí Só não vai ficar Sentando na árvore Que que vai cair Tá Tentando bala aí Tá Tentando bala aí O João precisa sair Olha que ele volta aí Tentar fazer crescer Tentar fazer sair tá crescendo é crescer uma é a mágica da sentada tem que ser rapidinho no dedinho crescendo 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 nossa senhora vai fazer uma farm de árvore cresce 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 vai ter um dedo já a rota do uso que passa até bulgari de quebra visual as Vai Cresce, 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 cresce As fatais aqui, mano Eu fiquei preso aqui Cresce Tem duas aqui, mano, cresce As chifras não funcionam O jogo não vai funcionar aqui, não Deixa eu quebrar aqui, pegar de volta Deixa eu quebrar Deixa eu pegar Acho que essas aqui não vai crescer, não Aí, vamos pegar aqui E vamos plantar bem aqui, ó Também, também Vamos plantar aqui, ó Quanto a outra aqui E a outra aqui Aí Agora vamos sentar nela Ah, aí senta, senta Presta, pressa, pressa Ficou uma Vai faltar outra Faltam três ainda Vamos, filho de Deus Cresce Aí, essa aqui foi E eu fiquei preso novamente Só que cresceu duas de cá já também Cresceu as duas de cá Falta só essas duas aqui, mano Vamos, vamos Cresceu a outra Agora falta essa Ai, dando a minha mão Ah, eu vou pedir Deus Acho que não vai crescer Deixa eu quebrar aqui Tem que colocar ela pra longe Mas primeiro eu vou Só quebrar essas outras aqui já Vai dar certo daí Vamos quebrar aqui Quebrar Não, é aqui, né Na verdade, esqueci Aí já era Quebrando 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 Cadê Cadê que eu acabei de quebrar? Vai Não foi nada Oh, rapaz Quebra aqui Vem Que tab É Esse aqui Aí, agora vem aqui Quebramos aqui Nossa, eu tô com fome Meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo Tô com fome Então, onde tá Eu coloco aqui Sai Preciso comer Jesus Cristo Eu vou morrer 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 Essa raça Essa raça Vamos, vamos, vamos Esqueci de colocar Pra passar esse negócio Pegam aqui E aqui Aqui Vai, vai Essa outra Vai Rapaz Eu vou acabar morrendo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Aqui, mais uma Come Não, fim de Deus Não Agora dá pra A gente terminar Aqui o proceder Nossa, lá Campai Que formação De madeira Que eu fiz agora Armei muito Aí Já era Agora Agora vai plantar Mais árvores Vamos plantar Mais árvores Agora Pega aqui Puxa pra cá Vem aqui E Tchack Eu vou plantar Aqui, ó Uma aqui Outra 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 aqui E a outra Aqui Nossa Muita árvore Outra aqui Outra aqui Outra aqui Deixou uma pra mim Deixou uma pra mim Vou usar Tá, hein Fazer essa Apoio de pedra Só Uma só? Dá uma só Tá, tá Ai Precisou comer Deve ser Não senso Tá morrendo Comendo Comendo Só as coisinhas Da árvore Aqui Tá esquentando Joga Acabou Já Feito O que Não tem Tem Mais aquela Coisinha Tá esquentando Aí Tô com fome Pega Tem 27 Daí Acho que tá aqui Dá pra comer Aí Pode pegar o resto Vou deixar Vou deixar Pra sentar E começar A ver Depois Fazer uma Diferente Tá Já Fala Do Té Tá 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 A 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 De Aquúsica A A Eu Parece Que Você Eu A Eu Não sei A A A A A A A A A que vai nascer que eu não vai tentar não não vai entrar e e e e nasce que deus que raiva e aí e aí e aí e lá além do hoje foi tudo que eu tô só duas eu vou fazer uma peça mais da hora uma peça nossa senhora travou tudo do game você apertou para quebrar as coisas travou tudo tá tudo conectado né essa madeira que não quero tudo junto nossa cara tem muita madeira muito muito é colar uma do lado da outra colada ela ela demora muito para crescer essa última oração para salvar seu coração coração não é tão simples quanto eu penso você viu quando você vai lá que mais a fome é eu amo vocês logo para você andar para fazer comida para nós porque eu não quero tempo com esse negócio que vai fazer com esses negócios da árvore que esse é de resina que eu quero ter não vai ser eu vou guardar um pouco das coisas aqui nossa pouca pedra tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezesseis de nove vinte e 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 quatro peças de pedra não sei mas eu tava com você é esse negócio que é faz terra mas ele também faz tipo os próximos leve dessa árvore que eu não sei se diamante deu o livro esse aqui vai ter um de diamante igual desse aqui né a gente é muito bom vamos achar um baú só para pedra vai deixar o seu caso esse aqui de baixo só de pedra então beleza a gente tem um de bagulho de organizar o o que você vai então olha e agora fazer plantar tá de pedra ou farmácia de pedra também aqui não tem mais coisa para esquentar porque achei que não baú você guardou que nem eu acho ó tem semente de abóbora e semente de melancia aqui ó e semente de caro que se diz que que é isso o lança que isso é só que que não o caramba sabe o que que é o que carote se sede tem alguma coisa mas ele que a árvore de pedra você vê a árvore de pedra aqui ó o lucro ela é a árvore de pedra eu vou fazer o próximo leve depois a árvore de carvão a árvore de e aí tá do outro poder vai plantar né da árvore eu vou montar a casa beleza deixa eu ver se eu colocar aqui madeira ó você tem uma coisa você tem uma coisa de madeira e desativar tudo tá de graça quantos tem madeira e o caramba o que é eu tenho 38 e não vou conseguir vou dar para quem fazer a casa vou pegar alguém tô arrumando aqui o baú é uma metade assim ó tem semente que está se for plantar plantar a plantação depois né busa também né tá de madeira e aí ó eu não tava aqui que tem o que eu tinha E aí deixa eu ver um modelo de casa que eu quero fazer primeiro deixa eu ver um saque deixa eu ver uma ideia deixa eu ver uma ideia de casa que eu vou fazer não deixa eu ver aqui o que eu vou precisar mesmo aqui lá na construção da casa pode ser aqui ou ali onde você vai aqui mais frio parece até uma geladinha aqui você que plantou essa planta aqui você que plantou aquela planta ali aquela que tá ali tem aqui ó essa florzinha aqui dente de leão eu tava desde o começo é . 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 baixo tem lá que tem alguma coisa não é a nossa me diz fazer casa assim cara né é muito mais fácil você fala fazer casa tipo assim vou cair eu quero fazer um chão de pedra não estou fazendo só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Deus esse outro ai ai nossa fudeu fudeu a zij para a minha a bola que basta nada quase lava só maneiro não cai sem querer é que bosta é que eu vou buscar esse negócio em baixo agora é a equipe bosta toda a data só é um jogo tá lá na lá não tem como entrar não vi então a hora de ter reteu até a força bosta chave que tem só pegar outras coisas tem uma dele em madeira é a pessoa ficando por aqui beleza um beijo para quem quer um abraço para quem não quer falou e foi até o próximo vídeo no canal do joão beleza e o terceiro aqui no nosso canal até falou pessoal